3, só que eu não tenho um shield, tá? 4, 5, 3. Eu não tenho um shield. Tenho 3 mil. Tá, fica com a Enei porque eu tô com a 12 do Lulu. Viado, é só overbuildar, viado. Não, é só fazer 80 box, se o cara me pegar ele tá, você dá mags em 1. O cara tá lá na direita parado, dólar, em cima da build, viado. Se a gente usou o bagunho, a gente morre, viado. Não, 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 eu não tô usando, vem cá. Eu vou usar. Não, 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 não usa não, cara. Não usa, 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 usa. Não, 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 pra cima não, ele quer não. Nossa senhora. Oh, meu. Nossa, ele foi lafaitar, ele foi lafaitar. Deu o resto no Lulu. Builda, builda, builda. Nossa, eu nem preciso. Ah, mas caralho, porra. Nossa, ele buildou logo pra buscar. Viado, pega aqui o Mustang. Segura, segura. Pega aquele Mustang e vai te o pé, viado. Não, vou dropar loot pra tu gay, velho. Dropa dois mil pra ele. Ó, dropei aqui. Dropei bala, dropa o Metz pra ele. Oh, meu Deus, morre, bro. Dropa o Metz pra ele aí, vi. Dropa o Metz, por favor. Por que não dropa o Metz pra ele, pra quê, viado? Ele vai morrer. Aqui, dona. Eu vou usar caio nele, dona. Vou usar caio nele, dona. Cadê ele? Cadê? Vai nele, vai nele. Também vou, também vou. Cadê ele? Ah, aquele aqui, aquele aqui, ó. Vazou, tá ali, ó. Vamos marcar. Tem um carrão aqui. Pegaram o cofre. Agora? 84. 84, Felipe, vai. Tem um cara de cima dos builds, viado. Um babaca ali. Posso, posso, posso pegar um velhão aqui? Comigo. Que isso, mano? Errou no cara. Bateu um, filho da puta. Segura, Felipe. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele na canhãozada, Felipe. Vou matar ele. Cadê o loot? Ah, eu sou o cara. Fil da puta. Onde que tu jogou meu loot, dólar? Ah, aquele aqui, ó, na box. Dropa um mini, Felipe. Nossa, eu tenho splash de pica pro nós. Dropa um mini. Cara, esse tipo, é muito chato jogar, cara. Dropa um mini. Ó, pega aqui. Eu vou tacar na gente, perto. Eu tenho vida nessa porra. Vai, caralho. Pera, porra. Nossa, dólar. Tá uns monstros aqui, biado. Pega a caixona, véi. Ah, então. Tem a caixinha, vamos. É deles aqui, tá? Eu não estou daqui até pegar essa porra, dólar. Eu também não. Eu tenho splash do pica. Pega o meu cardinho depois. Aqui, fiz uma escapatória pra Nath, Felipe. Eu tenho ful metal, véi. Tá apertando? Não, ele tá querendo focar a gente, véi. Vai de ruim. Tá apertando? Desce, desce, desce. Eu vou tacar pro splash, véi. Vem cá, vem cá. Bota, bota, bota. Vai, vai. Eu tô pulando na box, véi. Só sai, só sai, só sai. Matei um? Eu turei um, tá? Matei, matei, matei. Que que isso, mano? Tô com você, biado. Dei 100, dei 100. Vem cá, filipão. Boa, porra. Oh, meu Deus. Vamos fucking go. É bot, relaxa. É bot, é bot. Salve, rapaziada. Passando rapidão pra falar sobre o parceiro do canal, o Up Gear Buster. Pra você que sofre com problemas de internet, como perca de pacote, esse programa vai ser fundamental pra melhorar sua gameplay. É só clicar em cima do jogo e ele já procura a melhor rota pra você. Lembrando que ele é um dos únicos aplicativos do mercado que também funcionam pra console, como Playstation e Xbox. E não tem do Switch. Fechou? É só você clicar em cima do jogo. Eu vou tá clicando aqui no Fortnite. Ele já vai tá procurando a melhor rota pra você. Segue o passo a passo aqui, copia os endereços e coloca no seu console. Ele automaticamente já vai tá colocando a melhor rota pra você e deixando o seu ping o menor possível. Baixando pelo primeiro comentário no link fixado, você ganha 3 dias grátis e concorre a 1000 V-Bucks. É só me enviar uma foto do app baixado via e-mail, que vai estar na descrição do vídeo e me seguir na Twitch. E sempre que bater 100 downloads, eu vou tá fazendo um sorteio por lá. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Comenta alguma coisa pra te dar engajamento. Falou. Rapaziada, tu, tu, tu. Não sabe? Não, não, foi um pouco. Ele já deu 5 total. Não, não, não. Vai ficar brabo. Hum, ó, tentou me ganhar pra quem não tem. O resto é o Lui, mano. Bora, por favor. Nossa, tá com 17 kills, velho, no drop. 17 kills no drop. Tinha que usar, figa. Ah. Não, pega o card do Lulú aí, Felipe. Peguei. E aí, Sali. Salve, irmão. Oi? Drop o foguete, vai de cá. Eu pego o Lui, tipo. Você, vem do lock, mano. Eu vou. Se você procurar, não. Papo reto. Você droppa o Wallet? Droppa aí. Acho que eu consegui ir lá e vou antes. Tem cara comigo, tem cara comigo, Dóla Calma, calma, calma Me ajuda, Dóla Tem um carro atrás de mim, Dóla Dóla Entra na minha box, Lu Mano, tem dois carros me seguindo, me spamando Que porra é essa, meu pai? Eu vou avançar a mão Você consegue sair, Felipe? Vem pra mim Nossa, por favor, Felipe, eu morre Vem pra mim e pro Lulu Vamos voltar pras botas Consegue voltar? Nossa, tão complicado, hein, mano Ô, Felipe, tem um cara solo que queria matar o Lulu aqui, véi Ele tá aqui, ele tá aqui Sabe aí, sabe aí Se foda, aqui os caras vão vir, Felipe Dropei, 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 Lulu, aqui atrás Tá, eu tenho dois slurp, dois gordos, véi Peguei a espada, pega aqui Tá vindo, tô vindo, tô vindo voando 14, 39 E uns médiozinhos, tem 300 Também vou Vou cá na cabeça, vou cá na cabeça, vou cá na cabeça Fica de mira 50 White Matei Cara, que foda da puta, mano, me spamando Ai Nossa, não deu max o cara, véi Também deu max ele 165 nele 1 de vida no high Não 1 de vida, guys, aqui, Felipe Felipe, fecha a box embaixo de mim Calma Eu dei 165 no high, 165 nele, véi Tem como ir lá, relaxa Boa Eu bateu o que, Felipe, calma Boa, aí eu falo se ele vem Ô, Lugo, corre aqui Mano, eu dei 165, ele ficou de mira ainda, véi Aí, boa, vou bater slurp Dá full piece, dá full piece nele, véi Full piece com max, se eu não rola Não deu max Ai, paga Vamos ali Drop smash Drop smash Drop smash Drop smash Drop smash, menor Pegou da puta Piece, não, menor 100 100 100 Matei um Matei dois Não, matei um, matei um Matou dois Matou dois Matei todo mundo, porra Clica, clica Filho da puta Caralho, vou lutear tudo Caralho, eu tinha matado dois mesmo? Vou matar os bots, vou matar os bots Não, Lugo, eu parei pra segurar o bot, caralho Eu acho que eu mato o bot Eu sou vidente, né, filho da puta Eu acho que eu mato o bot Ô, você tá picaretando aqui dentro, caralho Nossa, isso é muito bom, essa porra Mano, por que que os botfoccas os guris sempre? Pode ser tira e nice Nossa, cara, faço questão de matar os botfutus, viado Da puta Da puta Caralho Glap aqui, velho, glapzinho, um, glapzinho Ó, cara vindo Vocês tem glap, guys? Eu tenho dois Eu tenho dois Boa Cara, eu tô tomando um stack, eu não sei da hora Caralho, que bagulhado, mano É clero, é clero É, cara Ah, é aquela solo lá Calma Ali, ela ali, tá vendo? É ele, é o solo, é o solo Vem, vem nele É nele Caralho Nossa, pega ele lá Não, não, vem Caralho, tem muito vivo, filho É o solo no loop, é que se merda É da puta Virou, virou, meto essa praga Nossa, vamos fazer ele sofrer lá Varando, tá varando, matei Bate do caralho É, cuzão do caralho, fica dando tiro de longe, pô Nossa, tu, tu, tu Mano, nessa fight eu tomei uns cinquenta tiros dele Eu tomei uns cinquenta tiros do bot, viado Faz uma aí pro bot E aí, Breno, boa tarde, irmão Caralho, que bagulho chato, mano Os botes dão muito dano em mim Falei, pra quem cheira Vem de carro Vem de carro Não tem carro aqui não Não tem carro Ah, aquele ali é do bom, hein Aqui, tem carro aqui Ah, tem carro aí? Não, pega esse aí, então Pega esse aí Pega esse aí, me busca aqui A gente desceu aqui no drop? É, nem sei se conta como eu drop isso Óbvio que conta, não é no céu do drop? Não sei agora Oita Vai até mesmo, não só? Hum Nossa, muita parte daqui Tá carona aí, mano? Tá na esquerda Vai tipo caralho, mano Caraninha? Nossa, o cara corta um tiro Caralho Nossa, estoura o cara Ó, white lá pra esquerda Abre, espera É lá na gradeada, é lá longe Que que é na porta? Nossa 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 Vai, vai, Ludu Nossa Matei, matei Nossa puta Matamos Matei todo mundo, velho Não, um azul de foguete ali, um de vida, ó Ele tá Cadê o loot? Cadê o loot? Ali ó, eu dei uma canrada nele Ele peleou vagabundo Nossa Nossa Bateu no meu poço, hein? Uuuuuh Vai vir cara do gás Comigo, um Caralho Pega 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 atropelado, Lululuzão Cateu dela Porra Para, velho Matei, velho Correndo pra caceta Ficou fora do gás, velho Bom, bora, bom, bom Achei Vindo de moto aqui, ó Tá no loot, né? Tá aqui no loozinho Cadê? Tá aqui no loo, aqui no loo As últimas aí 20 É o último ou só? Ah É o último ou só? Ah É tudo isso aí? Eu tô correndo pra caralho, Felipe, peguei Pisse? Não pense não, oxe Mano, o Toddynho meteu a pica em mim e no Felipe, velho Ele meteu a pica, cara, ele tá na minha cara E deu max em mim e tu, velho Como? Fica fora ainda Tô rilando aqui, vai Mas é o timestrom Acabou o Coupice dele Tô atingi o merda Eu vou jogar thousands com ele Ali, 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 ali Olha, fou, abrecio no índio Ali, 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 ali... Falou,fsã Vão pensa, vamos brincar com ele Ih, brincar o car الف Pai, corre aqui, ó Bora, vamos dar ascenta A gente ganhou rapaziada, você tem noção do que é ganhar? Fazia tempo que eu não era coroado